João Batista Villanova Artigas, filho de Brasília Artigas e Alda Villanova, nasceu no Paraná em 1915. Um dos principais nomes da história da arquitetura brasileira foi em São Paulo, responsável pela formação de toda uma geração de arquitetos. Artigas fez parte do grupo de professores que deu origem à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAO. Foi exilado no Uruguai em 1969 pelo regime militar, voltando ao Brasil dez anos depois, graças à anistia. É o arquiteto brasileiro mais premiado pela União Internacional de Arquitetos no século XX e deixou, além de seu exemplo, mais de 700 obras, entre elas o Estádio do Morumbi em São Paulo, o Edifício Modernista Louveira e a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na capital paulistana. Legenda Adriana Zanotto